A família Colin, a Nanete, o John e o seu filho que está na plateia, o Martin, que aceita o convite feito pela Universidade para compartilhar conosco um pouco as suas memórias. Cumprimento também ao professor Ricardo, reitor da Universidade, pelas belas palavras de boas-vindas com as quais nós referendamos. Para hoje, para esta noite, a Nanete vai falar com vocês mais livremente sobre a experiência que ela teve na sua adolescência como prisioneira de um campo e também sobrevivente desse mesmo campo. E, na sequência, nós vamos abrir algumas questões para o público presente para fazer a Nanete. Sim, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite que me permite falar sobre a lembrança das vítimas do Holocausto. Diz-se que um povo que esquece a sua história é destinado a repeti-la. Por isso, é necessário lembrar o Holocausto que ocorreu há apenas 70 anos. Por enquanto, vivem ainda sobreviventes, como eu, para testemunhar que ocorreu. Porém, em poucas décadas, não haverá mais ninguém sobrevivente vivo. Por isso, é muito importante que os jovens assumem a responsabilidade para transmitir e educar as futuras gerações sobre o que aconteceu. Quando se fala sobre vítimas, o mundo pensa dos que foram assassinados. Porém, as verdadeiras vítimas são os que sobreviveram, porque têm que conviver com as suas memórias, que jamais deixam de esquecer e sofreram, sendo que a mente não tem um botão de apagar. As sequências dos terríveis sofrimentos afetaram o sobrevivente pelo resto das suas vidas. E é de admirar que conseguissem estabelecer famílias estáveis, apesar de tudo que vivenciaram. No meu caso, celebramos... ...de casamento neste mês de agosto. Obrigada. Quando se fala sobre vítimas, o mundo pensa dos que foram assassinados. Porém, as verdadeiras vítimas são os que sobreviveram, porque têm que conviver... ...como as suas memórias, que deixam que sofreram, sendo que a mente não tem um botão de apagar. As consequências dos terríveis sofrimentos afetaram o sobrevivente pelo resto das suas vidas. E é de admirar que conseguissem estabelecer famílias estáveis, apesar de tudo que vivenciaram. No meu caso, celebramos 65 anos de casamento. Quantas vezes se falam, holocausto, nunca mais. Porém, duvido que todos entendam o que quer dizer isso. Não tem cabelo no mundo, não. Então, vamos falar. Dos seis milhões de judeus, a metade eram judeus poloneses, porque lá tinha a comunidade maior da Europa. Os outros judeus viveram... Vieram dos 19 países ocupados pelos nazistas, um dos quais era a Holanda, onde nasci. As raízes do holocausto começaram depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha era obrigada a pagar reparações aos vencedores, que era inviável. Um quarto da população era desempregado, a inflação era galopante, tanto assim que precisava um carinho para levar o dinheiro para fazer suas compras. Essas condições facilitaram a ascensão do partido nazista. Também tentaram o golpe de Estado em 1924, quando Hitler foi preso, quando escreveu A Minha Luta, que foi publicada em 1926. Nesse livro deixou claro a sua intenção de levar a Alemanha dos judeus. Em 1933, o partido nazista foi democraticamente eleito. Hitler assumiu o governo alemão e começou a executar os seus planos. O antissemitismo sempre estava presente na Europa. Assim foi fácil para Hitler convencer os alemães. Se livrasse dos judeus, tudo seria resolvido. Queria que os judeus saíssem do país. Mas os outros países fecharam as fronteiras. Apenas 50% dos judeus alemães conseguiram sair do país. Também se fala, Auschwitz nunca mais. O mais conhecido dos campos de concentração de extermínio, que foi usado como exemplo da Matanço, onde se matava com o gás Zíclon B. Porém, existiam em volta de 20 mil campos de concentração sobre o domínio de Heine Himmler, que construiu e comandou os campos de concentração. Nasci em 1929 em Amsterdã, na Holanda. Tive dois irmãos, irmãos, era filho do meio. Meu pai trabalhava no Banco de Amsterdã e tinha de pedir sua própria dimissão em 1941, porque como judeu, não podia mais exercer sua profissão, como todos os outros profissionais. Minha mãe era do lar, mas antes de casar, trabalhou oito anos como secretária na Inglaterra. O irmão mais jovem morreu em 1936. Teve uma infância normal e feliz. Duas vezes visitamos a família da minha mãe, que morava em Londres, na Inglaterra, para a ceia de Páscoa. Várias vezes fomos de férias na Suíça, de trem ou mais tarde de carro. Frequentei uma boa escola pública e fazia muito esporte. Tudo isso alugou quando as tropas alemãs invadiram e ocuparam a Holanda em 10 de maio de 1940, sem declaração de guerra e cinco dias depois a Holanda capitulou. Uma medida atrás do outro contra os judeus foi tomada e transmitida, através do conselho judaico, à comunidade. Essa conselha cumpriu um papel polêmico durante a duração da perseguição e existia em todos os países ocupados. As autoridades holandesas não se opuseram às medidas que tiraram dos judeus o uso de bicicletas, caros e transporte público. Rádios precisavam ser entregues. Também foi permitido frequentar cinemas, parques, clubes e esportes. Lojas específicas para os judeus eram somente abertas durante poucas horas, durante o dia. Todo dia tinha toque de recolher entre 20 horas da noite e 6 horas da manhã. Nesse período, muitos judeus foram arrancados desculpa, das suas casas. Fomos obrigados a depositar todos os bens num banco confiscado dos próprios judeus, com a intenção de dar a impressão do senhor que os nazistas tinham interesse de cuidar dos bens dos judeus, que não respondiam à verdade. Além disso, fomos reconhecidos, através do externo amarelo, aqui, com a palavra judeu no meio, costurada bem visível na roupa. Isso já era um perigo em si. A prefeitura de Amsterdão foi lançou um mapa muito útil aos nazistas, mostrando onde residia a maioria dos judeus em Amsterdão. Para vocês verem que tinha uma certa cooperação. cada ponto preto, não tem aqui, marca a casa onde moravam os judeus. Isto ajudou nas batidas contra os judeus. A polícia holandesa foi compelida pelos nazistas participar na busca, senão iria sofrer terríveis penalidades. Ademais, a obediência às leis pela população holandesa foi um dos fatores que ajudou aos nazistas conseguiram ser objetivos para eliminar a comunidade judaica holandesa. Conseguiram em 80%. A estratégia da perseguição consistia em identificação, isolação, deportação e exterminação. Em março de 1941, a população judaica foi obrigada a se registrar que pode ser considerada a sua condenação à morte. Em setembro de 1943, a Holanda foi declarada livre de judeus, mas a caça para achar os escondidos continuou firme. Apenas 11% dos judeus que se esconderam conseguiram sobreviver e demonstra que apenas uma minoria se arriscou para efetivamente ajudar aos judeus. Ao contrário, que todo mundo pensa que a Holanda ajudou todo mundo, não foi. O fim de setembro de 1943 foi retirada da nossa casa. Houve uma assustadora batida na porta e, ao entrar, gritaram para já sair. Imediatamente. Fomos levados para o campo de transição Westerbork, por ferrovia. Ninguém viu esses trens. Duas vezes por semana, os judeus foram deportados de Westerbork em vagões de gado para os corpos de extermínio na Polônia. Na lista para a deportação, todo mundo estava desesperado, não querendo acreditar no seu destino. Uma vez que já, em 1942, o BBC de Londres tinha divulgado que existiam campos de extermínio na Polônia. Por isso, não se acreditava mais que seriam deportados para evitar trabalhos forçados. Em fevereiro de 1944, fomos levados de trem comum para Bergen-Belsen. O Banco de Estadão conseguiu nos colocar na lista de Palestina, prisioneiros, e poderiam ser trocados por prisioneiros de guerra alemães. Himmler manteve um número de judeus para essa finalidade. Por isso, não fomos tatuados e não tivemos o cabelo raspado. Podíamos usar nossa roupa como a estrela. Ao chegar em Bergen-Belsen, tínhamos de andar para chegar ao campo. No caminho para o campo tinha cachorros que eram treinados para atacar e matar, como também guardas. O campo onde fomos os prisioneiros era conhecido como o campo de estrela. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio em si, mas as condições eram tão deploráveis que os prisioneiros morreram de fome, doenças e maus-tratos. A vida do campo era uma constante luta pela sobrevivência. As condições das latrinas eram imundas e os pirólios na cabela e nas roupas causam um constante desconforto. Falávamos muito sobre comida por falta dela. Numa ocasião, já famintos, nos deram um calderão de michelhões, mas não comi por meio da maldade dos nazistas, pois a comida poderia estar estragada. As sovias de areias faziam parte da vida de campo. Ficamos horas a fim de pé, chamado Pell, para ser contado, seja qual foi o tempo e as condições físicas do prisioneiro. Uma vez, durante uma Pell, enfrentei Joseph Kramer, o comandante do campo conhecido como Besto de Belsen, considerado um dos nazistas mais cruéis, mas, por sorte, não aconteceu o pior. Joseph Kramer dizia, quanto mais judeus mortos me tragam, melhor para mim. Tinha muito medo dos cachorros treinados para atacar. Outra vez, perto do fim da guerra, fui tirado do filho para buscar água. O guarda pôs sua arma em mim, mas, de repente, resolveu atirar no ar. Meu pai morreu em Bergambelsen no fim de novembro de 1944, aos 47 anos. Em seguida, no 4 de dezembro, meu irmão de 17 anos foi deportado para o campo de Oraniburg, onde, provavelmente, foi morto assim que chegou. Minha mãe foi deportada um dia depois do partido do meu irmão para o campo de concentração Bendorf, onde ela trabalhou em péssimas condições numa fábrica localizada em uma medida de 700 metros abaixo do solo, onde eram fabricadas peças para aviões. Em abril de 1945, ela foi levada com mais de 2 mil mulheres num trem sem destino que andou 12 dias antes de ser liberado. porém, minha mãe morreu cinco dias depois do partido. Soube desses detalhes através de uma amiga que foi à Suécia e encontrou duas senhoras que estavam no mesmo trem que minha mãe. A partir de 5 de dezembro de 1944, fiquei sem a minha família em Bergen-Belsen até chegar das tropas britânicas no dia 15 de abril de 1945. Era mais morto do que viva, pensando um pouco mais de 30 quilos. Logo depois, fui transferido para um quartel, um ex-quartel dos alemães, onde atuava uma escola de tanques de guerra, perto do campo de concentração. Lá ainda trabalhei na cozinha por uma semana e sofri queimadas, queimaduras na minha perna. Depois, adorci com tifo e entrei numa coma, seguida de pluríde e tuberculose. No primeiro hospital, um oficial de alta escalão veio para ver quem era a inglesa. Ela não era inglesa, que tinha, sobre o que eu falava em inglês, também, que tinha sobrevivido e recomendou aplicar sulfa nas feridas da queimadura que salvou a minha perna. Eu sou holandesa. Poucos dias depois da entrada dos ingleses, o major de exército veio para fazer um levamento do campo. Pedi a ele que, às vezes, visesse a minha família na Inglaterra, que sobrevivi e, de fato, ele escreveu uma carta à minha tia por duas vezes. O fato é que falava inglês muito bem fez com que ele deduziu que poderia ter ascendência inglesa. Não sabia na época, mas o major era um judeu que me veio visitar quando morava com minha família em Londres e depois da guerra. Não quis agradecimento, mas disse ser feliz que finalmente estava junto à minha família. Fui lavada de sela de avião de força aérea britânica para Antovo, no sul da Holanda. Em agosto de 1945, me dei conta que ninguém sobreviveu e quase fiquei louca. Porém, em seguida realizei que a vida iria continuar do jeito que estava e tinha de viver na melhor maneira possível. Para recuperar, fiquei no sanatório perto de Arno por três anos, até maio de 1948. Depois de sair do sanatório, morei com uma família cristã na província do meio da Holanda. No fim de 1948, fui para a Inglaterra por seis semanas, seis semanas onde morava a família da minha mãe. Minha tia me convenceu que deveria morar com eles. E assim demorei em abril de 1949 para Londres. Na Inglaterra, estudei, trabalhei como secretária bilíngua com o banco comercial até casar em 1953. Encontrei meu filme Futuro Maria em 1941 numa reunião zionista organizada por uma mãe de uma amiga cujo pai médico morava em Holanda. Desculpa, o amigo estava no mesmo sanatório que eu na Holanda. Nosso namoro foi através de cartas. Porque quando o Henri encontrei por acaso uma semana depois, fiquei sabendo que ele já tinha passagem para se juntar aos seus tios no Brasil. Saímos apenas durante seis semanas antes do partido dele. Ele voltou para a Inglaterra em 1953, quando nós casamos e voltamos juntos ao Brasil. A história da família Frank é ligada aos acontecimentos da comunidade judaico-holandesa durante a ocupação nazista. A família Frank era um caso à parte, porque além de ter tempo para preparar o esconderijo, Otto Frank tinha meios para manter a sua família enquanto escondida e ainda grande privilégio de poder contar com as pessoas que trabalhavam na sua firma. dispostos a ajudar. A maioria dos judeus não tinha possibilidade para se esconder, muitas vezes por falta de um relacionamento fora da comunidade e meios de se financiar, lembrando que a duração da guerra era uma incógnita. Ademais, em alguns casos tinha dependentes que não poderiam ser abandonados. Durante o tempo de esconderijo, as notas de 100 florins foram canceladas, uma situação complicada para quem se escondeu porque não poderia ir ao banco. Algumas famílias ficaram como escondidas depois, dispostas a receber depois da guerra. Outras entregaram os judeus aos nazistas por falta de pagamento. Os professores e servidores públicos judaicos foram emitidos em novembro em novembro de 1940. Em 1941, os diretores das escolas foram obrigados a declarar o número de estudantes judaicos presentes, que levou à constituição de 25 escolas específicas para estudantes judaicos, sem nenhum alarme, como fosse perfeitamente normal que os estudantes judaicos não podiam mais frequentar escolas públicas. Essas escolas foram organizadas pela Prefeitura de Austerdão para ver se tinha uma cooperação realmente. Encontrei a Anne Frank em outubro de 1941 no lycée judaico, na classe onde nós cidávamos juntos. Achei Anne igual a qualquer outro menino que conhecia. Viemos de escolas diferentes, não morávamos no mesmo bairro e ainda tinha um turma, garantei a sua turma para voltar para casa. Foi a festa do seu aniversário em junho de 1942 e foi o primeiro diário que ela recebeu de presente aos seus pais. Ela foi um dos primeiros para escrever um diário. Tinha três classes no primeiro ano do lycée. Os 31 da minha classe souberam 14 para frequentar o segundo ano. O lycée funcionou até setembro de 1943. Naquela época foi todo mundo já morto ou deportado. Margo e a mãe de Anne foram convocados para trabalho esforçado em junho de 1942 que antecipou a ida para a esconderijo da família franca. Espalhou-se boata que foram para a Suíça. Não foram. O campo de concentral Bergen-Belsen era dividido em vários campos diferentes. Reconheci Anne em reduzir a um mero esqueleto através de um cerco de arame farpado em janeiro de 1945 quando estava no campo pequeno de mulher que se encontrava no campo grande para mulheres. Em fevereiro o arame foi removido entre os campos formando um só campo para mulheres. Sabendo que ela poderia se encontrar no mesmo campo que eu fui procurar e achei Margo e Ana eles eram colegas. Jamais esquecerei nosso encontro emocionante. Quando encontrei Anne em Begum Belsen em fevereiro de 1945 ela temia de frio e estava embrulhado com cobertor porque não aguenta mais a sua roupa cheia de poelhos. E estava completamente debilitada. Isto foi mais ou menos um mês antes do falecimento dela. Ela me contou sobre Auschwitz e também falou sobre o diário que queria usar com base para escrever o livro depois da guerra. Ela foi um dos primeiros para escrever o livro. Era um sonho pois mal poderia saber que o diário seria entregue ao seu pai o único sobrevivente do grupo escondido. Através de uma amiga que a mãe tinha passado da seleção em Auschwitz e esperava a reencontrá-la depois da guerra. Em outubro de 1945 recebi uma carta de Otto Frank que queria saber se podia receber visitas no santuário onde estava me recuperando de tuberculose contraído no campo. Respondi que visitas eram permitidas e que no meu lado era uma moça que foi deportada de Vesterbork para Vesterbork para Birkenau junto com sua esposa e suas filhas inclusive que ela havia contado para as meninas em Begum Belsen que a sua mãe tinha sobrevivido a desceleção que as animou. Nessa ocasião Otto me disse que queria publicar o diário da sua filha e mal poderia imaginar a fome que esse livro iria obter depois. A resistência representava somente 1% da população mas havia um grupo um número desconhecido dos holandeses que de fato escondeu alguns judeus. Antes da guerra a Holanda tinha mais ou menos 140 mil judeus 1,5% da população dos quais são aproximadamente 107 foram deportados e apenas 5 mil 540 voltaram eu sou uma dessas estima-se que 20 mil judeus 17 mil se esconderam mas somente 16 mil conseguiram se salvar os outros foram achados através de ações em março pelas alemães e seus simpatizantes denunciados por telefone e meramente por dinheiro como a família franca mas condenavam ainda a lei das crianças publicada depois da guerra essa lei diz que caso os pais das crianças voltassem essas não seriam mentalmente capazes de criar seus filhos que sobreviveram escondidos e foi um crime essa era a única lei emitida contra uma minoria na Holanda hoje mas hoje ninguém sequer se lembra desse triste episódio lógico retornei aos estudos quando eu era avó fez um ano de madureza estudei economia na PUC e me formei em 1986 depois fui um curso de dois anos na Unumni de tradutor intérprete em inglês português sou a única sobrevivente da minha família imediata Hitler por pouco não conseguiu seu objetivo de se levar de todos os judeus no seu domínio porém nunca na face da terra existiu uma indústria de genocídio como a das nazistas que contava com índices de eficiência industrial a minha história como muitas outras demonstra que num regime totalitário não há possibilidade de respeito à tolerância e aos direitos humanos a população na Holanda durante a ocupação nazista era sujeita a ameaças de vida ficaram aterrorizadas e com medo de agir mesmo que não concordavam com a atitude das autoridades por isso a pequena minoria que tomou uma atitude de ajudar aos judeus e mostrou muito coragem alguns foram presos deportados ou fugilados não basta dizer holocausto nunca mais temos de assumir a nossa cota de responsabilidade elegendo políticos que estejam compromissados com a democracia e com direitos humanos mas também devemos assumir nosso dia a dia uma postura de respeito e tolerância ainda mais com a infiltração dos terroristas extremistas na Europa e a situação cálcica no Oriente médio temos de ficar constantemente à lenda pois um tipo de holocausto pode ainda acontecer de novo se não nos prevenimos em tempo devemos ser conscientes das consequências econômicas sociais que foram as principais causas do holocausto e reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais para agir o preço de liberdade é a constante de vigilância obrigado alguém tem perguntas alguém quer fazer perguntas muitas pessoas muitos querem fazer perguntas só que alguns é que vão ter essa oportunidade nós queremos agradecer imensamente a abertura da memória e da experiência que a senhora teve na sua adolescência na sua vida e compartilhar conosco esses momentos que também é uma mensagem de paz uma mensagem de defesa da dignidade humana e uma mensagem também em prol dos direitos humanos agora na net nós vamos abrir para algumas questões e nós vamos para a primeira delas professor eu só gostaria que cada um que fizesse se apresentasse para o público para a professora ou desculpe para a net e fazer a pergunta primeiro na net eu quero lhe dar um beijo na net eu estou com meu marido David que é inglês da Inglaterra olha que bonito meus dois filhos o Felipe e a Jéssica e dizer que estou bastante emocionado eu leio e acompanho muito a história da segunda guerra mundial e o seu depoimento é muito importante então que bacana que Deus te dê energia para você continuar falando sobre isso obrigado quero fazer duas perguntas primeiro nós estamos aqui a maioria da plateia é ligada a educação nós estamos percebendo que no Brasil e no mundo nos Estados Unidos na Colômbia na França tem aumentado a extrema direita que não respeita os direitos humanos que não respeita os direitos das mulheres que não respeita os direitos dos refugiados dos homossexuais enfim das minorias o que nós podemos fazer sobre isso e a segunda pergunta então o que nós podemos fazer enquanto educadores acho que é muito importante o seu depoimento porque isso vai ficar gravado no meu coração e na nossa mente e para a nossa plateia aqui também e a segunda é além dos judeus que a senhora tenha conhecimento além do povo judeu que foi massacrado e que foi a maioria pelo Hitler quais foram as outras populações a nossa população de homossexuais também foi perseguido os adventistas as pessoas com deficiência os idosos quem foi é muito legal e vai ser muito importante ouvir da sua voz que não foi somente o povo judeu e por isso a minha solidariedade ao povo judeu muito obrigado mas de fato essas também foram também foram deportados e massacrados e massacrados e massacrados desculpa a pergunta basicamente é que outras populações a senhora teve conhecimento nos campos ou de transição ou de concentração de extermínio que não eram originários da comunidade judaica a senhora soube e teve conhecimento de prisioneiros homossexuais deficientes basicamente basicamente a filosofia das nazistas era de Hubermensch supremacia da raça pura ariana então qualquer outra era ou seja aproveitado como escravo como fizeram com os poloneses outros povos ou quem não estava apto para isto seria simplesmente eliminado eliminado então este com a eficiência germânica desenvolverem métodos simplesmente eficientes economicamente com mínimo impacto porque a bala custava dinheiro então desenvolveram o sistema de cabana de gás para eliminar esses povos para que eles não tenham nenhuma utilidade e com nenhum respeito pela a diversidade humana pela direitos de existência de toda pessoa da raça humana e uma segunda pergunta feita pelo professor que mensagem a senhora poderia dar para os educadores os professores de hoje em defesa da dignidade humana que tenha tolerância e que um entenda o outro muitas vezes tem esses problemas porque um não sabe de onde que vem o outro quem é o outro então ele não gosta não quer saber não quer ser amigo porque simplesmente não sabe quem é então é bom muito obrigado vamos para mais uma pergunta boa noite meu nome é Sara eu sou psicóloga professora também participo do grupo conviver eu queria agradecer especialmente pelo seu relato realmente foi emocionante eu acho que não tem quem não tenha sido tocado por ele e eu gostaria de fazer uma pergunta quando você relata que conviver com essas memórias é algo realmente doloroso você destaca isso no seu discurso no nosso grupo frequentemente a gente vê que em momentos muito difíceis ter um suporte social um amigo faz toda a diferença independente do momento eu imagino que um momento como o holocausto tão difícil como esse tenebroso você já falou da sua amizade com a Anne Frank teve algum amigo assim ou amiga que se destacou que você pensou nossa se eu não tivesse tido esse apoio não teria conseguido talvez chegar até aqui sobreviver está aqui contando para a gente hoje esse relato é muito difícil eu fui um dos poucos poucos sobreviveram infelizmente e poucos também falam talvez porque não tem condições eu sou formada que talvez é a diferença gostaria que mais fizesse o que eu faço porque é necessário para que isso jamais acontecerá que tem uma coisa o juventude normalmente que eu saiba não leio jornal não tenho a mínima ideia que está acontecendo no país isso é um tremendo perigo porque os políticos aproveitam dessa ignorância e isso realmente é é um perigo para o nosso país eu não sei o que vai acontecer é pena espero que o Brasil ficará sempre em paz mas o jeito que está e a desinteração que o pessoal tem para saber o que está acontecendo é um problema muito grande mais uma questão boa noite a todos meu nome é Angélica eu sou estudante de radiologia fiz uma colinha aqui muito obrigada que muito emocionante a presença da senhora poder compartilhar um pouco mais da sua vida com a gente muitos ensinamentos acho que uma questão que todo mundo até o próprio museu do holocausto ele coloca continuamente como foi essa reinserção da senhora na sociedade de trabalhar a ideia ao mesmo tempo de querer esquecer toda a situação que a senhora passou e ao mesmo tempo saber que é preciso falar e manter vivo essas lembranças para que nunca mais aconteça e que todos saibam justamente para que nunca mais aconteça eu lamento que não tem mais pessoas que tem não tem outros que falam não sei se porque não tem talvez a possibilidade eu sou formada mas eu lamento porque é um assunto que se não é sendo levado a tono poderia acontecer novamente não só como judeus mas com outras minorias porque infelizmente o que eu estou vendo é que poucos leem o jornal poucos sabem o que está acontecendo no Brasil eu estou falando não só de pobres eu estou falando de outros também que não leiam não tem a mínima ideia quem está no governo quando vê a eleição eles dizem quem que eu vou eleger que não tem não sabe e isso é um grande perigo atualmente que nós temos de enfrentar no Brasil é lastimado mais uma questão desculpa queria só acrescentar uma coisa que vocês ouviram ela falar das coisas mais horríveis que um ser humano pode ser submetido com toda a calma mas pode-me crer é o sacrifício que ela ela faz com isso ela ela eu estou delatando mas ela da privacidade do nosso quarto às vezes chora nas minhas obras com essas lembranças não é é por isso que eu admiro essa mulher com uma tremenda admiração Boa noite a todos eu sou o filho da Nanete e eu eu vejo algumas palestras dela mas não todas ela faz muito mais do que eu consigo ver mas essa é a primeira vez que eu vejo a foto dela ó mãe tem a tua foto e do meu avô da avó acho que do outro lado ali achei super bacana só para apontar para vocês que essa é uma foto do meu avô da minha avó do que seria meu tio e a Nanete que está naquele cantinho lá em cima achei super legal super legal parabéns super bacana obrigado boa noite o meu nome é Nathalie eu tenho 17 anos e eu fico muito emocionada quando eu venho uma palestra dessa é a segunda vez que eu encontro a Nanete a primeira vez foi em 2016 no Teatro Positivo encontrei com a senhora pude tirar uma foto com a senhora foi um momento muito especial para mim e eu queria perguntar para a senhora primeiramente qual foi o impacto da senhora ao chegar no Brasil como que a senhora se sentiu a recepção aqui das pessoas que moravam aqui por mais que fosse a época do governo Getúlio e por mais que houvesse muitas dificuldades eu queria saber como que a senhora se sentia aqui com relação às pessoas a vizinhança e a segunda pergunta seria o que mais incentiva a senhora ao longo de todos esses anos dar continuidade nessas palestras que a senhora dá por mais que como o seu marido falou é muito difícil para a senhora então eu queria saber como que a senhora leva isso como que a senhora entende essa questão de estar falando ao longo de todos esses anos como que a senhora se sentiu ao chegar aqui no Brasil a recepção das pessoas aqui quando a senhora veio o John tinha família aqui então eu fui muito bem recebida e também eu já falava quatro línguas tinha apenas de aprender mais um o quinto e isso não foi tão difícil Brasil é um país muito bom para viver tem eu lamento que os jovens não leiam o jornal se vai você vai para a escola pergunta se eles têm lido o jornal não tem a menor ideia isso num certo ponto é um perigo porque eles depois têm que votar e não tem a menor ideia de quem votar quem é qual o que acontece no Brasil isso não era o caso quando eu estudava porque tinha nos exames perguntas sobre a atualidade que é necessário eu lamento que esses jovens que são inteligentes muito mais sabe não interesse e tem que interessar porque eles têm que depois votar isso é um perigo muito grande realmente senhora Nanete senhoras e senhores nós vamos agora para uma última questão pode ser? olá prazer meu nome é Daniel eu fiz mecânico agora faço fiz físico agora faço dinheiro mecânico na federal eu queria fazer duas perguntas vou tentar falar devagar isso que eu falo rápido falo muito rápido sério a primeira pergunta eu sempre tive uma dúvida que sempre me perturbou bastante foi o seguinte a partir mais ou menos dos primeiros anos da segunda guerra mundial os ingleses através do sistema deles de criptografia que era o sistema ultra eles começaram a decifrar o sistema enigma o sistema nazista que basicamente a Wehrmacht ou a Luftwaffe a Kriegsmarine ou até mesmo a Schultz estava no ISS estavam utilizando para se comunicar entre os generais então a verdade é que os ingleses e os americanos Churchill, Roosevelt eles tinham conhecimento de onde estavam os campos de constração extermínio campos de trabalho forçado etc mesmo porque IGFARB em todas as fábricas de munição tanque caça petróleo sintético todas elas estavam muito próximas dos campos de constração e uma coisa que salta aos olhos rapidinho salta aos olhos é porque em certo momento os bombardeiros americanos as forças anglo-americanas começaram a bombardear essas fábricas porém elas não bombardearam os campos de constração e eu fico imaginando por mais terrível que seja isso se ele estivesse bombardeado alguns campos de constração é fato alguns milhares de judeus poloneses russos eslavos seriam mortos mas outros milhões milhões seriam poupados em função da destruição desse campo de constração então por que eles não fizeram isso era uma coisa tão óbvia posso ter mais uma pergunta ah tá sim ok porque simplesmente não interessava eles tinham outras coisas a fazer e essas que estavam no campo de concentração eles tinham seria mais vamos dizer um povo que eles tinham de cuidar eles não tinham vamos dizer possibilidade tempo e nada estavam no meio de uma guerra e os que estavam no campo de concentração não era a primeira o mais importante para eles realmente isso foi eu acho o fato que nós ficamos muito mais tempo do que foi necessário que ninguém se interessou e muitos morreram devido a isso também senhoras e senhores então em nome da universidade federal do paraná nós agradecemos esse importante e porque não dizer belo relato sobre a sua vida a mensagem que você nos traz e dizer que não só a universidade federal do paraná está orgulhosa com a sua presença mas também a própria cidade de Curitiba sinta a cidade de Curitiba que você já conheceu já algumas vezes como a sua cidade também